e se inscreva no canal Saúde Espiritual. Vou atender aqui uma pessoa que nos escreveu, o Bruno Breijão. Boa noite, padre. Há cerca de um ano comecei um vício em drogas que tem devastado minha vida. Eu me perdi em mim mesmo e não tenho conseguido me reencontrar. Sempre fui uma pessoa do bem, que nunca fez mal ao outro. Sempre busquei criar um futuro, vim de uma origem humilde e tenho tentado terminar minha faculdade e batalhar uma posição na vida. Mas depois desse vício, perdi todo o interesse na vida em todos os aspectos. Eu procuro me apegar na fé, mas sou fraco e não consigo ter uma vida em Cristo, mesmo admirando como pessoa, como exemplo de bondade, retidão. e sinto que estou ingrato com Deus, pois Ele me deu muitas oportunidades e sempre me guiou, me deu um som ao qual não dou valor. Sei que posso progredir na vida, ser feliz, mas não sei mais o que fazer para voltar ao meu eu. Eu queria uma orientação sobre isso. Como reforçar minha fé e agradar a Deus e fazer jus a tudo o que Ele me deu e toda a proteção que Ele dá? Bruno, meu filho, a primeira coisa que você precisa fazer é retomar o território da sua pertença. A droga tem o poder de minar as nossas decisões, porque tudo aquilo que nos vicia nos retira do centro. Nós perdemos a capacidade de escolher, porque uma pessoa viciada não é mais livre para escolher. Ela só sabe escolher a droga, então ela não é mais livre, porque causa uma dependência química. O cérebro passa a depender quimicamente daquela substância. A gente só consegue superar isso mediante a desintoxicação. A desintoxicação, Bruno, a melhor maneira de fazer é acompanhada por bons profissionais. Para isso nós temos clínicas especializadas em desintoxicação de pessoas viciadas. O álcool vicia, a pessoa precisa passar pelo processo da desintoxicação. A maconha, a mesma coisa, a cocaína, o MD. E todas essas drogas que estão circulando por aí e que são socializadas. O crack, por exemplo, há algumas drogas em que a pessoa, uma única vez que usa, já se torna viciada. Então não dá nem para escolher depois se vai fumar ou não. Porque a maconha é um processo relativamente lento até a pessoa tornar-se dependente. Mas existem drogas em que a dependência é automática. Então se você sente que você não tem forças para sair, é porque você já é viciado. E não há outra forma senão buscando um lugar onde você será auxiliado. E eu já acho de extrema coragem da sua parte, Bruno, dizer que você precisa dessa ajuda. Mas não sou eu que posso lhe dar essa ajuda. Eu posso até desencadear em você o desejo de ir buscar a ajuda. Mas quem vai lhe ajudar a viver essa cura são aquelas pessoas especializadas em clínicas de recuperação. como nós temos a comunidade betânia do meu querido amigo Padre Vicente, Padre Lúcio. Tem a fazenda do Frei Hans, onde você tem ali pessoas reconstruindo as suas histórias, libertando-se de tudo aquilo que as escravizavam. Porque a droga, Bruno, ela faz com a gente. Ela vai retirando de nós a capacidade de querer o que nos faz bem. É impressionante quando você pega uma pessoa viciada, como você identifica nela a autossabotagem. Jogar para dentro do corpo uma substância que você sabe que mata. Mas por que você faz? Porque você já perdeu o poder de escolher. O cigarro, vamos nas drogas mais simples. O cigarro mata muito no mundo, o tempo todo. Porque ele provoca muitas doenças, não são poucas. Provoca naquele que fuma e naquele que recebe a fumaça do lado. Quantos maridos que fumam dentro do quarto e as mulheres desenvolvem doenças ainda piores, porque, segundo os estudos, a fumaça, depois de jogada fora, ela ainda está pior do que quando ingerida. E às vezes nós fumamos perto dos nossos filhos. O cigarro é uma droga socializada. Eu desafio. Todo fumante que fala, eu paro quando eu quero, eu nunca consegui encontrar alguém que de fato parou quando quis. Sempre enfrentou muita dificuldade. Por quê? A substância provoca uma dependência. O cérebro passa a ser dependente daquele bem-estar que aquela substância provoca. É como ser viciado em atividade física, o que é um bom vício. Não pode, claro, virar uma neurose. Mas toda vez que eu faço atividade física, eu libero, eu produzo serotonina, que é a química do bem-estar. Se você vai se exercitando regularmente e você vai se acostumando com a serotonina, depois você não sabe mais viver sem ela. Aí você precisa da atividade física. Leva um tempo para você criar essa dependência, mas cria. Agora, infelizmente, o que é ruim, a dependência é muito mais rápida. Fuma um cigarro hoje, outra manhã e daqui a pouco você não consegue mais parar de fumar um maço de cigarro por dia, depois dois maços de cigarro por dia e por aí vai. A droga é a mesma coisa, com o agravante. Você, para ter a droga, você precisa frequentar o mundo do crime. Aí você começa a correr riscos. Para você comprar, você tem que frequentar o mundo do crime. É um agravante. Então procure essa ajuda, querido. Por amor que você tem a você. Sabe? Pelo respeito que você tem por você. Proteja-se. A melhor forma que você tem de se proteger nessa hora é esse primeiro passo que você já deu, que é justamente ter coragem de assumir que você está precisando de ajuda e depois entrar dentro de um processo terapêutico que vai arrancar as raízes dessa dependência na sua vida. Nós torceremos por você, viu, Bruno? Porque nós ficamos muito felizes toda vez que nós sabemos que alguém foi capaz de superar-se. Toda vez que alguém foi capaz de vencer as suas dificuldades. Eu sei que outras pessoas também enfrentam dependências. Às vezes nós podemos estar dependentes de pessoas, de situações. Isso tem muito a ver com o sequestro da subjetividade que eu trato no meu livro Quem Me Roubou de Mim. que é quando eu perco a capacidade de ser o centro das decisões. Uma pessoa pode me intoxicar quimicamente e eu passar a depender dela quimicamente. Tudo isso precisa ter cuidado. Tudo isso precisa ser muito vigiado por nós. Porque nada pode se tornar maior do que nós mesmos. Tenho o direito de amar, eu devo amar. Mas o amor que eu tenho ao outro não pode ser maior do que o amor que eu preciso ter por mim. O cuidado que eu tenho com o outro vai passar pelo cuidado que eu tenho comigo. Não posso oferecer aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho, eu não tenho o que oferecer. Quando eu partilhei com vocês aqui a minha dificuldade, a minha angústia, é justamente isso. Quando você percebe que você já está oferecendo aquilo que você já não tem mais. Que o desgaste está sendo maior e que você precisa fazer alguma coisa para contornar esse desgaste. Antes que você sucumba. Porque é assim, Bruno, se a gente não toma cuidado, a gente morre antes da hora. Porque a gente não soube tomar a decisão certa. Porque a gente não teve coragem de dar o passo na direção de uma solução. E não é só o Bruno, não. Nós estamos todos muito intoxicados. Se você for pensar, nós estamos intoxicados dos nossos celulares. o presidente do Google disse que uma pessoa que não é neurótica acessa o celular 198 vezes por dia. imagina nós que somos neuróticos. Estamos ou não estamos precisando ser internados? Eu me lembro que quando eu fui para a Amazônia gravar o programa da Angélica, fiquei dois dias numa comunidade ribeirinha que não tinha sinal no celular. Sabe como foi a sensação que eu tinha? Que o meu funcionamento renal tinha parado. As primeiras horas eu falei, estou sem o rim. Não está funcionando. Quatro, cinco horas depois, eu já achei que meus intestinos já tinham parado. Falei, pronto, eu estou tendo falência múltipla de órgãos. Tudo porque você não sabe. Gente, a coisa mais triste e desesperadora é quando você olha para o aparelhinho aqui e você vê sem sinal. É ou não é? Parece que o mundo perde sentido. Meu Deus, aqui não tem sinal. Aí a pessoa fica. Levanta e vem aqui. A Juliana Laranjeira acabou de me mandar uma mensagem. O que ela escreveu? Você é muito palhaço. Juliana trabalhou muitos anos comigo. Tem um centro de espiritualidade em Campos do Jordão que lá não pega. E de vez em quando a gente via uma outra pessoa subir nos pinheiros. Vê se arrumava o sinal de celular. Impressionante. Nós precisamos ser desintoxicados em muita coisa. O Bruno está vivendo uma dependência química que precisa de ajuda mesmo. E nós estamos também, todos, de alguma forma, necessitados de viver uma desintoxicação. uma escolha por nós, sabe? Uma escolha por uma vida mais leve, mais bonita, mais saudável. Quando eu criei essa expressão, eu queria justamente homenagear o Padre Léo, que tem esse Jesus ressuscitado aqui, que eu acho lindo, 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 lindo. Você pode comprar através da canção nova. Eu quis homenagear o Padre Léo, que partiu, e cuja pregação, a última que ele fez foi, Buscai, buscai as coisas do alto. O Filho do Céu é uma homenagem a Ele. Buscar as coisas do alto é um desafio muito grande, porque somente as coisas do alto nos desintoxicam. Ontem eu falava isso com um amigo meu. Olha, você cuida muito do seu corpo. Está na hora de você cuidar um pouco da sua vida intelectual, porque é isso que nos sustenta no final da vida. Vida intelectual é vida espiritual também. Não tem diferença, não. Eu não vejo distinção nenhuma entre vida intelectual e vida espiritual, porque o intelecto alimenta o espírito, da mesma forma como o espírito alimenta o intelecto. A gente ter uma boa leitura, sabe? A gente abrir mão um pouquinho desse aparelho que nos dispersa tanto para a gente poder dedicar algumas horas a um livro, sem você interromper. Eu desafio. Se você pega um livro para ler, quantas vezes você interrompe a leitura porque o infeliz... apitando. Porque está todo mundo viciado. Está todo mundo intoxicado. Então nós estamos mandando milhões de mensagens o tempo todo. Então, esse desafio do Bruno, numa situação mais radical, é nosso também. Procure saber onde é que você precisa se desintoxicar antes que você tenha uma overdose, igual eu estou tendo. A síndrome do pânico não é outra coisa, senão uma overdose de coisas que estão contrariando. E o corpo grita, o corpo reage, o corpo pede socorro. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.